Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Oclery e você está no meu canal. E no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho a minha opinião do porquê que eu acho que só de você mencionar o nome nazista ou qualquer referência a isso, gere repugnância, gere medo, gere ódio. Por que que essa expressão nazista ela gera tanto ódio? E eu quero deixar a minha opinião sobre o assunto, sobre o que eu acho acerca disso. Então vamos a mais esse vídeo. Acompanhe até o final e vamos lá. É interessante porque quando você fala comunismo, por exemplo, quando você fala Tcheguvar, quando você fala Fidel Castro, são nomes que... Eles... Você pode discordar ideologicamente deles, como eu discordo. Foram safados sem vergonhas, isso é fato, historicamente falando. Quando o Tcheguvar matou pessoas, era um guerrilheiro, assassino, a sangue frio. Na ONU ele queria... Ele só falou sobre guerra. O cara vai lá na ONU para discursar sobre a paz e ele só fala de guerra. Fidel Castro tomou a ilha e tal. Mas o que esses caras fizeram ao longo da vida deles, o Fidel Castro, de seus 98 anos de idade, morreu com quase 100, o Tcheguvar, não chega nem perto dos poucos anos em que o movimento nazista tomou o poder. Tipo, é absurdamente muito maior, cara. Porque você vai encontrar comunista que se diz pacifista. Você vai encontrar comunista que se diz defensor das liberdades. E de fato, alguns são. Outros são apenas embustidos. Então você tem várias formas do comunismo, várias pessoas interpretando o comunismo a cada um a sua maneira. Alguns de como mais radical, extremista e violento. Outros de maneira mais pacifista, mais frouxa e por aí vai. É basicamente isso. Agora, com o nazismo, ele não teve tempo de se ramificar. Ideologicamente, o nazismo, ele se tornou uma coisa mais unificada. E ele tem um espírito muito guerreiro. O nazista em si, ele tem um espírito muito guerreiro. Porque quando Hitler estabilizou a Alemanha, estabilizou a Alemanha ali mesmo, por volta de 1937, ele entrou no poder em 1933. Durante seis anos, ele reestruturou a Alemanha. Quando ele estruturou a Alemanha, estava com arma, com isso, com aquilo, o que ele fez? Um pacto de paz com a Rússia. E aí ele começou a invadir o Ocidente, cara. Ele começou a invadir o Ocidente. E o nazismo, ele não só destruiu os judeus, as minorias, psiganos, judeus, opositores políticos. Ele não só fez isso. Mas ele destruiu o próprio povo alemão em si. Porque se você pegar o tanto de alemão que morreu durante a Segunda Guerra Mundial, por causa das guerras, seria uma luta sem fim. E não existiria mais, teria mais alemão para se reproduzir. E exatamente é isso. Porque o espírito conquistador, o espírito guerreiro, o espírito dominador do próprio nazismo, é o próprio fim dele. E aí ele gera repulsa, por quê? Todo mundo sabe, todo mundo sabe, todo mundo que estudou história, todo mundo sabe, que se a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial, milhares e milhares de pessoas teriam sido exterminadas. Além dos judeus. Milhares e milhares. Então, foi uma coisa tão absurda que ele fez em tão pouco tempo, entre 1933 e 1910, e 1944, foi tão absurdo aquilo que ele fez nesse período de tempo tão curto, que se tornou abominável. Então, qualquer pessoa que conhece um pouco da história, qualquer pessoa que leu um livro, que viu fotos de um negócio chamado Holocausto, Eu falo de um negócio chamado Holocausto, porque o Holocausto tem vários significados. No contexto religioso, o Holocausto é um animal em sacrifício. No contexto histórico, o que eu estou me referindo aqui, é a morte de milhares e milhares de judeus. E não só judeus. Os judeus foram os que foram pegos, mas sofreram mais taxativamente. Mas várias outras pessoas. Eu estava vendo, eu assisti um filme até, sobre o assunto, o fotógrafo de Mats Haulen. Os espanhóis, mano, é um carinha que trabalhava com um fotógrafo alemão dentro de uma prisão. Você pega o fotógrafo de Mats Haulen. Está lá, você tem espanhóis que sofreram na mão deles, poloneses sofreram. Então, assim, é um ódio contra a humanidade tão grande, tão grande que qualquer pessoa que conhece, que tem a mínima ideia do que foi o partido nazista dominar o poder da Alemanha, então esse espírito guerreiro é a própria destruição dele. Então, gera ódio, gera repulsa e, por último, gera medo. Gera medo. Gera medo. Por quê? Porque, cara, um cara igual eu, num sistema alemão, num sistema nazista, existiria? Não. Eu seria exterminado. Por quê? Porque eu sou mestiço, cara. Pior do que... Pior na mentalidade de um supremacista racista, ou de um nazista, um branco, ou um negro, pior do que um negro, pior do que um judeu, é o mestiço. O mestiço é a desgraça de tudo, na mentalidade de um nazista que seguia a filosofia eugenista. Então, uma pessoa como eu, por exemplo, jamais existiria num mundo em que os nazistas venceram a guerra. Então, isso me dá um pouco de medo. Isso me dá um pouco de medo, não. Isso me dá muito medo. Porque, se você olha para a população brasileira, grande parte é... É mestiço. É mestiço. Entende? Então, é um tanto preocupante isso. É por isso que a palavra nazista, ela gera tanto medo. É por isso que qualquer referência, qualquer referência ao nazismo, vai ser tratada como ela foi. Seja pelo... Tratada como... Porque o Monarque falou, porque o Kim Kataguiri falou, por um simples gesto que o Adriles fez. vai ser tratada com dureza no contexto de nazismo, porque isso gera medo. E eu não estou dizendo aqui que o Adriles foi nazista, que o Kim Kataguiri foi nazista, que o... Que o Monarque... Eles não são defensores desse regime. Mas, assim, o Monarque por ignorância, o Kim por estar no meio da conversa, e o Adriles por uma brincadeira de mau gosto, eles acabaram pagando um preço humano muito alto, e trazendo à tona uma discussão. E por isso que se gera tanto medo. Por quê? E por que dessa reação de bido, de repulsa, de ódio, até de cancelamento e tal? Pô, a estrutura toda do flow foi afetada por causa de uma fala de 15 segundos. Entendeu? Então a vida do cara foi totalmente mudada por causa disso. Porque, querendo ou não, a gente sabe que se a Alemanha vence a Segunda Guerra Mundial, se a Alemanha vence algumas batalhas e continua existindo e continua vencendo, pessoas como eu não existiriam. Eu não poderia existir. Adolfo, Euclaíro, Oliveira, não poderia existir. Entende? Então é um bagulho que... que é assombroso. É assombroso. simplesmente por causa disso. Sabe? Então, fica meu convite pra quem quiser estudar história. O nome do filme foi O Fotógrafo de Max Raul. Tipo, é um filme interessante, cara, mas é duro. Filme de prisão, filme de cara, prisão, das crueldades e maldades que eles fazem. Um abraço que você acompanhou o vídeo aqui do meu canal, ter acompanhado esse vídeo até agora. Deixe seu comentário e quero saber a sua opinião e fique com Deus. e se inscreva no canal.